Música Na segunda parte desta aula pública sobre a relação entre Brasil e China, a professora Ana Tereza responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Existe agora um debate entre vários autores das RIs, por exemplo, sobre essa questão da desindustrialização do Brasil e a volta do fazendão, vamos dizer assim. Então, eu queria saber, com relação a esse processo de desindustrialização, como que vai ficar essa relação do Brasil com a China, se o Brasil vai ser o grande fornecedor de commodities, seria isso. Então, o Brasil é visto, a América do Sul é vista como o celeiro do mundo, como mina do mundo desde a década de 90, um processo que se aprofundou na década de 2000 e que continua até os dias de hoje. Aqui no Brasil, a gente discute muito se está acontecendo uma desindustrialização, se não está acontecendo uma desindustrialização, não existe ainda uma resposta consensual a essa pergunta. Mas o fato é que o que o Brasil pode ofertar para o mundo, o que a gente tem mais competitividade, nesse momento, está relacionado ao setor agrário exportador. Para a gente conseguir ofertar outras coisas e criar outras alternativas, é preciso que a gente pense uma forma de fazer isso. A gente poderia, por exemplo, explorar com a China o setor de energia, pegando energia eólica, energia solar, que são coisas que a China tem projetos interessantes e que a gente talvez pudesse fazer parcerias. O próprio setor de aviação, não levando só em consideração a aviação comercial, regional, mas pensando em helicópteros, essas coisas, esse é outro setor que a gente poderia explorar parcerias. Mas a gente tem uma dificuldade de fazer isso pela ausência de um projeto que dê suporte para pensar essas coisas. Então, se a gente vai ser fazendão ou não, isso depende de a gente mudar a nossa inserção econômica. De fazer políticas que não sejam políticas que reforcem esse tipo de relação que a gente tem hoje com a economia internacional. É notável que existe uma relação de interdependência entre o Brasil e a China. Eu queria saber, mais ou menos, qual seria o grau dessa interdependência e se, por exemplo, o Brasil cortasse relações comerciais com a China, o que aconteceria com os dois países de ambos os lados. E aí, já emendando em outra pergunta, você falou que mais de 100 países têm a China como principal parceiro comercial. Mas qual seria o principal parceiro comercial da China? É difícil apontar uma medida. Mas é óbvio que a China é muito mais importante para o Brasil do que o Brasil é para a China. A principal parceiro comercial da China é os Estados Unidos. Atualmente, o Brasil é o oitavo maior parceiro comercial da China. Então, na lista da China, o Brasil está lá em oitavo lugar. Teve um ano ou outro que chegou a aparecer em sétimo, mas esse ano, segundo os dados, está em oitavo. A gente é muito importante para ela em alguns setores específicos, como, por exemplo, a soja. A China comprou muita soja do Brasil, ela sofreria se a gente parasse de exportar. Mas a nossa dependência com relação a ela é muito maior. Você falou de, hipoteticamente, o Brasil resolver sair dessa parceria comercial. Isso é impensável. Isso seria um desastre. E não há perspectiva, na verdade, de que isso aconteça. A perspectiva é de que isso realmente se aprofunde. E aí vai depender da gente tentar construir essas relações de uma forma que seja mais produtiva para nós. Na última cúpula do BRICS, que ocorreu na China, houve a possibilidade, levantada pelo governo chinês, de incluir outros países na parceria e no grupo. Queria saber, mais ou menos, qual seria o interesse e a perspectiva chinesa dentro dessa possível expansão. A China, ela parte da pressuposição, na sua política externa, de que é melhor que o mundo seja multipolar. É melhor que ele tenha diversos polos de poder. E aí existe o interesse chinês de reforçar, por meio da sua política internacional, essa característica da multipolaridade. E, por isso, tem, então, o convite a esses países para fazerem parte com a China, com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, de uma iniciativa que é vista, então, como uma iniciativa que reforça essa multipolaridade. Então, tem esse lado político. E aí tem o lado econômico, e aí não só econômico, mas geopolítico, que a gente poderia pensar, de que a China tenta hoje fazer um processo de mundialização da sua política internacional. Isso ela mostra não só com o BRICS, mas ela mostra também, por exemplo, com o projeto de fazer a nova rota da seda. de tentar aprofundar esses laços de interdependência econômica, isso é o discurso chinês, aprofundar os laços da interdependência econômica, e fazer com que o crescimento chinês possa, de alguma forma, ser levado também a outras regiões. E aí eu vejo o BRICS Plus por meio dessa tentativa, de trazer mais gente para essa visão que a China tem com relação ao mundo. Um mundo que possa contar com mais polos de poder, e isso serve como uma defesa a decisões unilaterais de outras grandes potências. Então é muito importante para nós hoje essa palestra da professora, que veio nos abrilhantar, e veio agregar mais conhecimento, porque estudar a China hoje está atualizado com relação aos internacionalistas, e mais do que nunca, nós não podemos perder de vista a nossa política externa brasileira com relação à China. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma